Olá gente, passou a Páscoa, sucesso total, o Bramil tá sempre com novidade pra você. Eu vou conversar com ele, seu Tatar, que tem sempre se preocupado e trazido uma novidade pra população, pros clientes. E agora vem dia das mães. E eu quero falar pra você mães que tem muita surpresa e quem vai falar é seu Tatar. Seu Tatar Bramil sempre preocupado, sempre fazendo alguma coisa especial. Com certeza, Edson Flávio. Agora passou a Páscoa, né? E nós vamos entrar numa quinzena de produtos mil, que chamamos de quinzena nota mil. Nossos produtos são muito bons, quem vier pra mil supermercados e comprar nossos produtos não vão se arrepender. E chegando mês de maio, mês de maria, mês das mães. E nós comemoramos aqui o dia das mães, que será o dia 13 de maio, né? E comemoramos o nosso aniversário junto com o dia das mães. 13 de maio também será nosso aniversário. Como sempre, serviremos aquele café da manhã gostoso pras mães. Vamos servir aquele rosa pras mães, né? E servir o bolo, pastinha aquele bolo de aniversário do Bramil, que serão 48 anos. E você servindo ao estado do Rio, né? Nós temos hoje 22 lojas. Aqui em Fibogo somos há 16 anos, aqui em Fibogo, né? E com certeza será uma festa muito bonita, que será benéfico pra nós, do supermercado, e para os nossos clientes. Bom, você já está sabendo, então. Já avisa lá, o papai avisa a mamãe, a mamãe avisa a vovó, a vovó avisa a titia. Dia 13 de maio, aniversário do Bramil, e também café da manhã, e muitas coisas acontecendo aqui, rosas pras mães todas, em comemoração do dia das mães. Aliás, o Bramil, como eu volto a repetir, ele sempre pensa no bem-estar do consumidor, no bem-estar do cliente. É que eu sempre digo, é, Sérgio, nós não viemos pra nós, Fibogo, só pensando em nós, não. Nós pensamos um pouquinho em cada um, pensamos o todo. Porque eu acho que quem não vive pra servir, não serve pra viver. Nós aproveitamos essa época, fazemos sorteio de churrasco, legumes, frutas, iogurte, produtos da casa. Fazemos sorteio, fazemos uma brincadeira gostosa aí. Vamos enfeitar nossa loja lá no Brasil de maio, e vamos pensar muito nisso. O aniversário será uma semana de preços baixos, a base do nosso custo. Estamos contratando nossos parceiros pra nos ajudar. E será uma semana de muito trabalho, muita alegria, e muita compartilhação, compartilhamento nós, com o cliente e com os nossos fornecedores. Tá aí você tá vendo o Bramil. Eu volto a frisar, o Bramil sempre preocupado com você. Aliás, supermercado de A a Z, né, que tem todos os produtos. O cliente tá conferindo, vendo nas imagens, um supermercado completo pra atender toda a população. Nós temos hoje 284 produtos, preço muito bom já. Então é doida semana, segunda, domingo, nós temos promoção. E temos três, quatro e quinta, aquele encaixe de hot fruit. Esse fruto, ele é com um preço muito bom. Mas no mês de maio é um mês especial. Esse nós trabalhamos mesmo pra fazer bagunça, pra brincar mesmo. É um mês muito gostoso pra nós e pra todos os nossos clientes. Bom, tá aí, fica o convite pra você. Dia 13 de maio é aniversário do Bramil e também comemoração do Dia das Mães. Que hora que vai ser o café da manhã? A partir de que hora? A partir de 8 horas. Abre a loja dia 13, já começa o café, música. Vocês aqui presentes já estão convidados pra participar conosco. Será uma festa muito bonita. Bom, supermercado de A a Z é Bramil. Dia 13, café da manhã. Nós também vamos estar aqui cobrindo esse café da manhã. E eu tenho certeza que vai ser um dia de muita alegria. Falar nisso, seu Tatar, pra finalizar, dentro do programa TVC Shopping, uma mensagem pras mães, né? Nós vamos antecipar que as mães, nós sempre pensamos nela, porque elas não são uma pessoa qualquer. A mulher mãe ou não ser mãe, não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que nós somos. Mas Deus usa as mães para colocar, sempre coloca no seu útero, aquele, um ser humano que é abençoado por ele, né? Hoje nós, às vezes, somos contra o aborto por isso. Quando Deus coloca no útero de uma mulher um ser humano, ele abençoa. Deus, na hora que ele coloca, até o nascimento dessa pessoa. Então, ser mãe é uma dada de Deus, não é uma pessoa qualquer. Está aí o Bramil, já antecipando os votos, Feliz Dia das Mães. O endereço do Bramil, seu Tatar? Júlio Antônio Tudor, número 83, telefone para contato 2525 1050. Está aí, supermercado de AZ, Dia das Mães, 13 de maio, Universidade do Bramil, tudo isso pra você.